Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu vou te mostrar algumas imagens aéreas desse magnífico condomínio chamado Velas da Marina. E no final do vídeo, uma playlist com os imóveis à venda nesse belo condomínio. Fique à vontade, olhe esse vídeo até o final, você vai se apaixonar por esse condomínio. Um abraço, Deus abençoe o seu dia e sua semana e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe o seu dia e seu dia. Um abraço, Deus abençoe o 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 seu dia.